Para algumas pessoas é uma coisa prazerosa, para outras nem tanto. De qualquer forma, montar roteiro é um negócio trabalhoso e se você não fizer do jeito certo, sua viagem pode ficar comprometida. Então eu tô aqui no vídeo de hoje para ajudar você a montar um roteiro bem eficiente. Oi gente, meu nome é Cintia e esse é o meu canal Rota de Sonhos. Eu vou viajar na semana que vem e isso me deu uma ideia de montar esse vídeo aqui sobre roteiro. Porque eu tô lembrando como que é um negócio trabalhoso, né gente? Isso é trabalhoso. E por mais que eu goste de ficar vendo vídeo, lendo coisas, realmente é difícil filtrar tanta informação. Por isso que no vídeo de hoje eu quero ajudar você ao máximo com isso. Principalmente se você é uma pessoa que não gosta de fazer roteiro. Eu vou viajar com a minha mãe, vai ser a nossa segunda viagem internacional juntas. A gente viajou para o Peru, foi em 2018 e foi a nossa primeira viagem internacional. Então foi um negócio muito marcante e agora eu vou viajar com ela de novo para a América do Sul. Não vou falar onde ainda, não é por causa de suspense nem nada, mas é porque eu fico mais supersticiosa, entendeu? Sabe quando você vai falar de um negócio que não acontece sonhando? Então prefiro, né, guardar, mas eu consigo mesmo assim dar exemplos e tal do que eu tô fazendo para me programar. Nessa etapa aqui de montar roteiro eu já tô supondo que você comprou passagem, que você já tá com a estadia. Enfim, não vou abarcar esses temas, tá bom? Eu vou falar mesmo sobre a questão do roteiro, ou seja, dos passeios, que é a melhor passo, né, gente? Para a gente começar a pensar nesse roteiro eu quero que você leve em consideração três coisinhas. Que são a quantidade de dias no destino, a locomoção e a localização. Gente, essas três coisas aqui vão definir como você tem que montar o seu roteiro. Porque se você tem uma semana, obviamente você tem mais tempo para fazer mais coisas. Se você tem menos dias, você vai ter menos coisas. Então é maluquice você tentar fazer um milhão de coisas em três, quatro dias, entendeu? Não dá para pensar nisso. Eu sei que a gente fica afobada, que a gente quer fazer um monte de coisa. Mas, gente, isso vai comprometer a sua viagem. Ou você vai acabar indo para esses lugares e não vai aproveitar, entendeu? Vai ficar correndo de um lado para o outro sem realmente apreciar, sabe, a sua viagem. Eu acho que isso não vale a pena. Eu sei que muita gente viaja desse jeito, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu não acho que vale a pena, tá bom? Tipo aquela galera que vai para a Europa e fica, tipo, dez dias e conhece, sei lá, seis países. Só para dizer que pisou nesses países, né? Porque conhecer mesmo não conheceu, gente. Vamos combinar. Enfim, minha opinião. Mas vamos voltar lá para a coisa do roteiro. A locomoção, eu estou falando aqui, de como você pretende realmente se locomover ali na cidade. Porque se você não estiver de carro, vai ser muito complicado. E eu estou falando isso do ponto de vista de uma pessoa que não tem carro, que não dirige. Enfim, caos. E eu sei que isso limita demais as minhas viagens. Toda vez que eu vou viajar e eu passo por algum perrengue de transporte público e tal, eu penso, meu Deus, por que eu não dirijo? Então, se você dirige, por mais que saia mais caro, cara, provavelmente vai valer mais a pena, tá? Depende do lugar, é claro. Se for uma cidade grande, muita coisa pode ser feita de transporte público. Mas se você for para um lugar mais afastado, que transporte público realmente é precário, cara, não pensa duas vezes, tá? E em relação à localização, eu estou falando da hospedagem mesmo. Se você ficar numa zona ali central, perto de transporte público, perto das principais atrações turísticas, sempre vai ser mais vantajoso, né, gente? Eu já fiz a burrada mais de uma vez, inclusive, de ficar em um lugar um pouco mais afastado, porque eu queria economizar na hospedagem e eu me ferrei com a questão de transporte público. Então, isso é uma coisa que hoje em dia eu penso mil vezes antes de fazer, tá? Agora a gente vai para a parte efetivamente aí de montar o roteiro. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os meus vídeos e também deixar um like aqui para me ajudar e fazer com que o canal seja mais divulgado. Eu dividi a parte da montagem do roteiro em duas. A primeira é a inspiração, como que você procura inspirações para montar o seu roteiro. E a segunda parte é a de estratégia, ou seja, você já pensou os lugares que você quer visitar, agora você quer pensar como fazer isso de fato. Na questão da inspiração, claro, as mídias sociais reinam, não tem jeito. Isso aí vai depender do que você prefere, sabe? Tem gente que prefere muito mais ver post no Instagram, TikTok, tem gente que prefere ler blog e outras pessoas preferem ver vídeos. Enfim, eu já fui, gente, de todas essas áreas, assim, de viajantes, sabe? Eu tive fases que eu preferia muito mais ler blog, outras fases eu preferia mais ver post no Instagram. Atualmente, sem dúvidas, eu estou preferindo muito mais vídeos no YouTube, não estou puxando sardinha para o YouTube, tá? Mas eu gosto muito que é bem visual, então você consegue ver se você acha que você vai gostar do lugar ou não, vai gostar do passeio ou não, se é a sua vibe. Eu também gosto muito quando fala de preço, geralmente, eu não sei quais canais que vocês acompanham, mas geralmente eu vejo que os canais que têm uma fotografia muito bonita, sabe? Drone e tudo mais, eles focam muito mais mesmo na imagem do que na informação de preço. Até porque eles não precisam disso, na verdade, assim, eles chegaram num patamar que realmente valores não importam muito para eles, mas para mim importa. E já tem outros canais que são mais gente como a gente, que aí eles falam bastante de preço, mas aí as imagens não são lá tão bonitas, então o que eu faço? Vejo as duas coisas, simples assim. Eu não me contento com uma coisa só não, tá? E eu recomendo que você faça o mesmo. Outra fonte de inspiração que eu curto muito são os aplicativos para celular. Mas ao invés de ficar aqui de blá blá blá, eu vou mostrar para vocês na prática como que eu uso esses aplicativos. Bom, o primeiro aplicativo que eu quero falar é o Wall Trails. Ele é ideal para quem gosta de fazer trilha. Eu vou escrever aqui Santiago, para vocês verem como é. Olha aqui, essas são as opções de trilhas em Santiago. São 304 trilhas. E eu acho muito legal esse aplicativo, que ele mostra as fotos, por exemplo, da vista que você tem na trilha. Mostra também o mapa da trilha, inclusive com relevo e tal. Então aqui mostra a parte que vai ter uma altitude maior. Cara, é muito completo. Fora que você pode fazer o download, então caso você fique sem internet durante a trilha, você pode confiar no download. O aplicativo também mostra o nível de dificuldade da trilha, se é moderada, fácil, difícil. Mostra também o tamanho da trilha e a duração estimada dela. Uma coisa legal para você sempre olhar é o feedback das pessoas em relação à trilha. Então, por exemplo, aqui sempre vai ter gente comentando se a trilha está bem sinalizada ou não. Se ela está com uma boa manutenção, se é uma trilha segura. Como que é a questão, por exemplo, de estacionamento. Sério, o pessoal sempre comenta. Eu já usei esse aplicativo várias vezes quando eu fui viajar. E eu confiei bastante nele e tal. O pessoal costuma mesmo dar umas dicas muito boas. Tem também as condições climáticas. Se lá está fazendo frio, calor. A probabilidade de chover, horário do pôr do sol e nascer do sol. Sério, eu sou muito fã desse aplicativo. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que sempre que eu vou fazer trilha, eu uso esse aplicativo. Porque é maravilhoso mesmo. E não estou ganhando nada para falar isso, tá bom? É só uma dica muito boa. Um outro aplicativo que eu acho legal para vocês conhecerem é o Atlas Obscura. Ele é um aplicativo voltado para quem quer conhecer uns lugares mais alternativos. Ele mostra até alguns lugares que são mais conhecidos, mas outros são menos conhecidos. Eu botei aqui o exemplo de Buenos Aires. Você pode ver aqui, ó, no mapinha onde é que esses lugares ficam. Aí você pode visitar. Sempre tem a descrição do lugar. Por exemplo, esse cemitério aí. Onde foram enterradas algumas personalidades famosas argentinas. E aí ele mostra como chegar lá. E ele também mostra alguns lugares que estão perto desse cemitério. Tem várias opções. Você pode fazer o download ou fazer uma lista para você salvar os lugares. Se você quiser ver algo diferente, vale a pena, sim, dar uma olhadinha aqui nesse aplicativo. Por último, temos aqui o Get Your Guides. Que é um aplicativo bem interessante para você pensar nos passeios que você quer fazer. Porque ele mostra não apenas dois passeios, como também o preço deles, o feedback das pessoas. Como exemplo aqui, eu vou botar Mededin na Colômbia. Aí você inclui aqui os detalhes e vamos para a pesquisa. Gente, olha esse lugar aqui. Por um segundo eu pensei que fosse pão de açúcar. Juro. Olha, mostra o preço. Que tá em euro, eu acho. Mas você pode mudar essa configuração, tá? Pra botar em real. Eu gosto desse aplicativo porque, desse jeito, você consegue ter uma ideia dos passeios que você pode fazer. Agora, na questão de fechar o passeio por aqui, eu não sei se é mais indicado. Depende muito. Porque, às vezes, se você fechar lá no local, sabe? Quando chegar em Mededin, por exemplo, pode sair mais barato. O lado bom de fechar aqui é que você consegue ver o feedback. Aí consegue ver se a empresa é confiável. É bacana também que eles sempre falam qual é a linguagem que eles usam durante a tour. Em alguns casos, eles falam sim português. Várias coisas aqui que você pode ver. Mas sempre que eu puder fazer um passeio gratuito, eu vou fazer. Por isso que eu olho ali no Get Your Guide pra ver se é legal ou não. E depois eu pesquiso se é possível fazer aquele passeio de forma gratuita. Mas depois eu vou falar melhor disso. Bom, a parte da inspiração acabou. Agora a gente vai pra parte de estratégia. E a primeiríssima coisa que eu faço é separar os lugares por localização. Vamos lá. Você viu várias inspirações. Você anotou os lugares que você gostou. Beleza. O que você faz agora? Vamos ver onde são esses lugares. Nesse caso, em vez de escrever onde é o lugar, eu recomendo que você use o Google Maps. Que aí vai ficar de uma forma visual onde é o lugar. Se ele é próximo de outra atração que você quer visitar ou não. Entendeu? Por exemplo, em centros históricos, geralmente você consegue fazer tudo a pé. Ou pelo menos muita coisa. Então é bacana ter ali a localização certinha, sabe? Pra você saber pra onde ir. O Google Maps permite que você crie uma lista. E aí você vai adicionando os lugares. Seguindo nessa coisa aí de separação e tal. Eu acho bacana e importantíssimo você também dividir os passeios em gratuitos e pagos. Não precisa ser exatamente uma divisão, sabe? Mas pelo menos quando você for separar os passeios por dia. Por exemplo, amanhã eu quero visitar tal passeio. Escreve ali do lado se é pago ou não e quanto que é. Gente, essa é uma informação muito fácil de descobrir. Por exemplo, se você quer ir pra um parque. É só você ir no site e vai ver lá o valor. Quer ir pra um museu? Entra no site oficial e vê lá o valor. Lembrando também de ver a cotação. Pra você ter uma ideia se o negócio tá caro ou não, tá? Por que que eu faço isso? Na hora que eu tô escrevendo o que que é pago, o que que não é. Eu começo a analisar. Hum, será que esse passeio realmente vale a pena? Porque, gente, olha. Pelo amor de Deus. Esse negócio de neve é muito caro, tá? Que aí eu tava pesquisando, né? E eu vi um parque que só pra entrar é 300 reais. Só a entrada é 300 reais. Eu falei, o quê? Mas não é possível. Mas não é possível. Já fui pesquisando em outros lugares. Aí vi que tem lugares um pouquinho mais baratos. E também tem lugares que, dependendo do cartão que você tenha, você tem desconto, tá? Então fica aí a dica pra você que quer economizar. Sempre veja as possibilidades de desconto. Não deixa as coisas pra última hora em relação a isso, tá? Porque se quer economizar, gente, a gente tem que tentar de tudo, entendeu? Outra coisa bacana é ver a duração estimada de cada passeio. Claro que você não vai pensar, meu Deus do céu, eu tenho que ficar aqui meia hora e no outro uma hora. E aí aqui meia hora tudo vai dar duas horas pra depois eu almoçar em meia hora. Não é pra você ficar fazendo tudo rápido, não é isso. É pra você ter uma noção aí de quanto tempo você realmente tem pra fazer os passeios. Como eu disse lá no começo do vídeo, a gente costuma ficar muito afobada, achando que, ai meu Deus do céu, dá pra fazer tudo assim, dá pra fazer tudo. Gente, não dá, não dá. Vamos botar isso na cabeça. Já vai viajando pensando assim, não vou conseguir fazer tudo. Porque é assim, gente, viagem é assim. Outra coisa que eu recomendo pra vocês é eleger alguns dias ou algum dia livre ou semi-livre, sabe? Por exemplo, ah, você tem a sua manhã ocupada, deixa a tarde livre um diazinho ou dois, dependendo do tamanho da sua viagem. Claro, aqui eu tô focando mais em viagem um pouquinho mais longa, pelo menos uma semana, entendeu? Eu digo isso, gente, porque eu sei quanto é cansativo você querer fazer um monte de coisa e não descansar. Você acaba ficando tão cansada que você não aproveita. Começa a sentir dor no corpo e fica realmente exaustivo, sabe? E seguindo nesse caminho, eu acho muito importante você dar espaço pra espontaneidade. Na última viagem internacional que eu fiz, fora o Brasil, porque eu tava na Austrália, foi em Vietnã e foi uma viagem muito espontânea, tá? Eu não fiquei planejando o que eu ia fazer em cada dia. Na verdade, eu fui vivendo assim, a experiência. Foi a primeira vez que eu fiz as coisas bem espontaneamente e eu queria ver como eu ia me sair, sabe? Como eu ia me sentir. Pra mim, não funcionou muito bem, mas funcionou muito bem porque eu estava na Austrália, ganhando em dólar australiano e eu estava no Vietnã, que é a moeda mais barata. Então, caso acontecesse alguma coisa, não ia ser uma tragédia gastar mais dinheiro, entendeu? Agora, quando a gente vai pra um país que a moeda é similar à nossa ou mais cara, realmente fica muito complicado a gente ser tão espontânea assim. Mas, de qualquer forma, eu sempre vou recomendar. Abra espaço pra espontaneidade no sentido de... Cara, às vezes você não vai querer fazer aquele passeio. Você vai achar que... Ah, queria, mas não quero mais. Ah, e aí? Não vá. Entendeu? Faça outra coisa e tá tudo bem. Depois de seguir todos esses passos, aí sim você consegue analisar quais passeios você quer fazer e em quais dias. Eu acho que você não precisa fazer tudo assim muito regradinho. Tipo, ai meu Deus, segunda tem que fazer isso, 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 terça, isso, quarta, isso, isso. Não precisa ser exatamente assim. Você pode agir de acordo com o seu feeling, sabe? Caso a viagem permita a isso. Porque tem coisa que realmente tem que ser feita com antecedência, programada com antecedência. Paga com antecedência, então realmente não dá. Mas, por exemplo, você planejou ir pra um parque na terça-feira. Chegou terça, tava chovendo. O que você vai fazer? Vai pro parque mesmo assim? Não. Aí você vai trocar, entendeu? Vai inverter com a quarta-feira, por exemplo. Então, saiba manusear isso aí direitinho. Pra você conseguir tirar o melhor dessa viagem, sabe? O roteiro, ele não precisa ser uma coisa fixa. Eu não acho que ele deva ser uma coisa fixa, na verdade. Pra mim, roteiro é uma sugestão, não uma obrigação. Então, eu aconselho que você encare dessa forma também. Bom, e foi isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. E se vocês tiverem, claro, sugestões de como montar roteiro, olha, elas são muito bem-vindas, tá? Porque tem muita gente que me segue e odeia fazer roteiro. Então, a gente vai se ajudando aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E vejo você na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho